Em mais um ano, a Mastery Ferguson está presente aqui no Show Rural Copavel e nós viemos até o estande para saber mais sobre as novidades. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o especialista de produto, Eduardo Lindt. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, Eduardo. Muito obrigado. Estamos aqui com o nosso conjunto, MF8S e plantadeira Momentum, 18 linhas. Gostaríamos de ressaltar que nós estamos com o trator que foi o trator do ano em 2021. Então, um trator que foi pesquisado, foi feito pesquisa com produtores rurais, onde foi perguntado o que eles viam que seria necessário em equipamento. Entre eles, economia de combustível, conforto operacional, um bom desempenho, uma boa transmissão. Então, tudo isso que foi pesquisado com os produtores foi plantado nessa máquina aqui. Então, a gente vai ter um espaço entre o motor e a gabine, que vai gerar um maior conforto para o operador, menos ruído, menos vibração e também a melhor performance do sistema do motor, pois vai conseguir admitir um ar mais limpo e vai trabalhar de maneira mais satisfatória para o cliente. Uma das novidades aqui, então, é esse sistema de plantio que vocês estão trazendo aqui para os produtores no Show Rural. Além disso, então, é a primeira vez que vocês estão demonstrando esse trator 8S e mais a plantadeira. Isso, no Show Rural, é a primeira vez que a gente está trazendo esse conjunto de equipamentos aqui para a feira. E essas demandas apresentadas pelos produtores, muitas delas também falavam sobre baixo consumo de combustível, mais agilidade no plantio? Exatamente. Foi uma das principais demandas que foi levantada pelos clientes, é o consumo de combustível, que hoje em dia é muito importante, e também o conforto. Dentro da gabine, lá, a gente vai ter todos os controles da máquina, vão estar posicionados à mão do operador, então ele não precisa estar se movimentando muito dentro da gabine, então você consegue ter o controle da máquina muito mais assertivo na ponta dos seus dedos. Um conforto na gabine também, né, para o operador conseguir trabalhar de maneira mais ágil também, né? A gente sabe que a jornada de trabalho do cliente é muito extensa, então você tem que ter um conforto dentro da gabine. Então a gente tem uma boa área envidraçada também, são 6 metros quadrados de área envidraçada, o que nos proporciona uma melhor visão ao nosso redor. E agora em relação a esse conjunto em si, né? A gente pode ver os detalhes agora lá na plantadeira? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Então seguimos conhecendo aqui, né, esse sistema de plantio. Essa plantadeira Momentum é o destaque também, né, Eduardo? Correto, a nossa plantadeira Momentum, ela está vindo equipada agora com 18 linhas de 45 a 24 linhas de 45 centímetros. Ela tem bastante evoluções em relação ao modelo anterior, como o corte de duas seções para o adubo, então a gente vai ter uma economia de 50% de fertilizante já, de saída já. Outro grande diferencial, o sistema de transferência de peso para as laterais dela, o que nos proporciona uma automação de chassi e dessa forma a gente consegue ter uma profundidade mais uniforme durante a semeadura, desde o centro da plantadeira até as linhas mais externas dela. É importante saltar também que ela tem toda uma automação de chassis que faz com que a gente consiga fazer o fechamento e a abertura dela através de um botão só, em um tempo muito curto. Em 45 segundos a gente consegue fazer o fechamento e em outros 45 segundos a gente faz a abertura. Então, em lavouras que demandam bastante transporte, a máquina que você sai muito bem. Aí o produtor aqui, a gente consegue ver que teria essa opção de 18 linhas, mas ela também pode ter aí um incremento de mais linhas ainda, né? Com certeza. Até 24 linhas de 45 centímetros, então a gente consegue atender desde um pequeno produtor até um produtor maior também. Em relação agora à distribuição de sementes, existe uma tecnologia específica nessa plantadeira, né? Correto. Essa plantadeira aqui, se a gente for olhar lá atrás, ela já tem um emblema dizendo que ela é full precision. Então a gente tem desde o sistema de distribuição de adubo e de sementes são da precision planting, que é uma empresa que a Aqua adquiriu. E de que forma funciona esse sistema? Esse sistema, ele é controlado pelo trator lá, através do monitor, onde a gente vai somente setar quantas sementes a gente quer por metro linear. E ele vai fazer essa dosagem de sementes. Cada linha tem um motor, então essa semeadora, a gente gosta de falar que cada linha trabalha como se fosse uma semeadora. Então cada linha vai ter o seu ajuste. Não existe mais, como se tinha antigamente, a necessidade de trocar correntes, engrenagens. É tudo através do monitor, através do detox. E isso traz para o produtor mais economia em relação a menos perdas também dessas sementes e até do adubo? Com certeza. A questão de sementes, a gente não tem mais o problema de sobreposição com sementes. Então, onde é que ela já plantou, ela não vai mais plantar. Então você tem uma economia gigantesca na hora de fazer os arrematos de talião, cabeceiras, coisas do tipo assim. Então tem uma boa economia que ela vai agregar ao produto. Você também comentou que ela tem essa capacidade de nivelamento, né? Dependendo do terreno, ela consegue equilibrar para distribuir bem nessa linha sementes. Correto. Ela consegue fazer o seu ajuste ao terreno. Ela consegue copiar o terreno da melhor forma possível. São 30 graus para baixo e 30 graus para cima. Então ela consegue ter uma boa... Ela se adapta muito bem ao terreno que a gente tem nas nossas condições que nós temos aqui. Certo. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até aí.